A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos pedir esse reequilíbrio, entrando em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. É um grande prazer para a gente fazer o Evangelho no Lar, a gente sempre agradece a todos vocês pelos comentários, pelo carinho, pelo apoio que vocês nos dão através das mensagens no YouTube. Muito obrigada de coração. E é claro que a gente agradece sempre a espiritualidade maior, porque sem eles nada disso aconteceria. Bom, gente, para quem está nos escutando pela primeira vez, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. O Evangelho é sempre transmitido na quinta-feira, às 20 horas. A gente sempre recomenda que vocês coloquem na frente do computador ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, para que ele possa ser fluído pelos bons espíritos no final do Evangelho, pela corrente do Dr. Bezerra de Menezes. O Evangelho, ele é sempre feito, se vocês não quiserem ou não tiverem o tempo para fazer na quinta-feira, ele é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é que vocês façam essa união com a espiritualidade maior, tenham sempre força, fé, vontade de querer essa mudança interna, esse desejo de sempre estarmos perto do bem, sempre, claro, fazendo o bem para atrair coisas boas para a gente. Vamos dar início, então, fazendo uma prece. Eu peço, nesse momento, que vocês relaxem. Vamos relaxar nossas mentes. Vamos unir nossos pensamentos. Vamos pedir a presença do nosso Mestre Maior, Deus, e também dos Espíritos do bem. Que a nossa casa seja toda limpa, toda purificada e que nos acompanhe nesse Evangelho com nossos mentores e que seja um Evangelho só de amor. Vou fazer, então, hoje, a prece da Ave Maria, que, na verdade, quem recebeu essa prece hoje, coincidentemente, foi o Júnior. Ela é psicografada pelo Chico Xavier. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redim, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres sois vós, a Mãe das Mães Desvalidas, Nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Autor Amaral Onelas, Psicografia Francisco Cândido Xavier, do livro Panazo do Alentúmulo. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para o Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Eu leio esse Evangelho porque eu acho ele mais fácil, porque ela tem uma leitura moderna, então se torna mais fácil para a gente estar lendo e entendendo. Estamos no capítulo 6, o item 8, o Espírito da Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando esses lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por todo lugar onde houver uma lágrima. Ele coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que aqui na terra, na sua herança. Tomem por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimos. Pois quanto mais os espíritos é atingido, mais o corpo físico sofre. Olá, boa noite. Quando terminar o evangelho hoje, eu vou responder alguns comentários que foram feitos ali, né? No finalzinho, então, depois que a gente encerra o evangelho. Bom, pessoal. Duas palavras. Essas palavras, aqui citadas no livro, né? Nessa leitura que a Janete fez aqui agora, ela é um ensinamento profundo, que nos diz exatamente como nós devemos agir. Porque aqui o espírito, na verdade, está falando em consolo, em força àqueles que estão em aflição. E ele está dando qual é a receita disso. Não achem que é fácil ter devotamento. Muitas pessoas têm um devotamento natural por outras pessoas. Que elas são mais carismáticas. Então, elas fazem tudo por aquela pessoa. Atendem a qualquer pedido, a qualquer insinuação, se antecipam. Alguns, até pelo meio esportivo, né? Por alguns times, têm um devotamento grande. Outros entraram para a história por devotamentos ideológicos. Mas a questão é, o devotamento realmente faz acontecer. Porque se nós olharmos o contexto da vida, é pelo devotamento dos outros que as coisas acontecem. É por aquelas pessoas insistirem em algo, em cuidarem de uma igreja com devoção, que aquela igreja vai ser lembrada, vai virar um atrativo, um ponto turístico, uma referência. E vai fazer muitas pessoas aderirem a ter a causa porque alguém se devotou em cuidar. Os padres católicos, os pastores têm uma devoção pelo trabalho deles, pelo papel deles, pela função deles de trazer luz para aquelas pessoas que vão às igrejas, que vão aos templos. Isso é para tudo, assim como na nossa vida. Se nós tivermos o devotamento, no caso aqui, a Deus, por intermédio de Jesus, nós vamos conseguir sair da nossa situação calamitosa. Devotamento é a ponte de salvação para o nosso espírito. Até porque, sempre falamos isso, estamos num planeta de provas e expiações, então aqui realmente vai ser a situação de reajuste. Nós somos pessoas com uma vantagem muito grande. Estamos vivendo essa vida. Estamos vivendo esse momento e estamos aí dentro das nossas condições. E muitas vezes nós nos afastamos da verdadeira função da nossa vida, que é regeneração, que é bondade, altruísmo, que é evolução. Nos afastamos disso para o meio material. Damos valor para as coisas terrenas, muito além do que eles merecem. As coisas terrenas estão à nossa disposição. E muitas delas nos chegam aleatoriamente, também saem de nós aleatoriamente. Mas, na verdade, tudo isso está aqui e é para viver aqui. Mas que não seja o nosso objetivo. O nosso objetivo verdadeiro é a evolução do nosso espírito. Tanto que tivemos uma semana bem conturbada, muitas tragédias, tempestades, chuvas, desabamentos. A própria questão do Ricardo Boechat, que impressionou muitas pessoas, que ele era uma pessoa bem influente no meio jornalístico. Mas ali existe uma questão muito forte que tem que ser lembrada. Uma frase que me tocou bastante, que foi noticiada, que ele estava indo para almoçar em casa. Então, ele não almoçou em casa. Entenderam? De uma hora para outra, talvez a gente não conclua aquilo que nós estamos nos planejando para construir, para realizar. Ah, eu quero sair de noite, eu quero ir no restaurante. E de uma hora para outra, isso pode ser interrompido, somos levados de volta para o plano espiritual. E ficou. Aquele horário chegou, passou, as pessoas ficaram preocupadas, envolvidas com aquilo. E um sentimento de angústia. Mas para o Espírito que foi chamado, naquela hora que ele foi chamado, ele vai entrar numa outra situação, completamente diferente. E as pessoas aqui embaixo têm que ter noção que às vezes a gente não dá valor à vida, mas dá valor a coisas materiais. Dar valor à vida é muito importante. Fazer as coisas acontecerem de forma boa é muito importante. Porque daí nós vamos estar realmente vivendo. Não é por ter mansão, não é por ter aviões, não é por viajar o mundo. Essa não é a questão. A questão é o que nós estamos fazendo com aqueles que estão à nossa volta. Como que nós estamos tratando as pessoas com quem nós conversamos diretamente. Como que nós estamos interpretando a nossa vida aqui. Por isso que eu disse que muita gente acaba se afastando de Deus. Acaba se afastando dos ensinamentos de Jesus. porque isso é uma coisa absurda até de falar ah, eu não vou falar em Jesus que é isso. Quem sou eu para ficar falando de Jesus? Nem vou falar disso. Eu acredito em mim. Eu que posso, eu que faço, eu que aconteço e não é assim. Mas cedo ou mais tarde todos vão entender que não é bem assim. Então a gente tem que aproveitar a nossa vida. Claro que temos que aproveitar a nossa vida. com responsabilidade, com amor, com carinho. Porque a gente vai estar ora triste, ora alegre, ora feliz, ora aflito. As coisas mudam de situação. mas com o que o Espiritismo nos ensina nós vamos chegar a tal ponto que não importa o que aconteça vai ser sempre um motivo de gratidão, de alegria, de aprendizado e a gente vai começar a receber as coisas que nos acontecem de uma outra maneira. agradecendo a Deus pela experiência que nem sempre aos nossos olhos nos foi favorável, mas que foi necessário para que a gente pudesse amadurecer, para que a gente pudesse valorizar um semelhante que estivesse ao nosso lado, que esteja ao nosso lado. Então a vida às vezes nos coloca em situações para a gente poder até entender como é que ela funciona, como que ela age, e se vocês se aprofundarem mais nisso, nesse contato com Deus, no contato de oração, no contato de mudança de atitudes, vocês vão entender que tudo na vida é uma questão de interpretação. Se nós interpretarmos as coisas para o bem com gratidão, nós vamos estar experimentando mudanças além do que nós imaginamos. O contrário também ocorre. A gente pode ver tudo de forma negativa, pode ver que tudo é uma coisa desesperadora, e aí tudo se transforma trevas, começa a dar tudo errado. Então, sempre é um convite para nós mudarmos a nossa maneira de interpretar a vida, vendo cada situação como sendo uma situação de aprendizagem, uma oportunidade para uma mudança. nós temos que manter a nossa integridade, manter a nossa devoção para com Deus, porque as palavras são simples, os ensinamentos não importam de qual religião, mas todas que se referem a Jesus é sempre de amor, bondade, caridade, honestidade, tudo isso eleva o espírito dessa pessoa. então o devotamento é uma forma de sair da aflição e a abnegação vai consolar, vai ser o alívio. Uma pessoa abnegada, uma pessoa do bem, de bondade, ela traz ao mundo um perfume novo, ela traz aos outros a alegria que muitas vezes ela sonhou em ter. E lá no fundo ela vai acabar também adquirindo quando a gente esquece dos nossos problemas para poder ajudar nos problemas dos outros nós estamos dando um passo grandioso nessa longa caminhada. Mas para isso nós temos que ter essa boa vontade, temos que ter a busca dentro do nosso interior, aquela busca da honestidade, do amor ao próximo, do entendimento, buscar mais informação de conhecimento, buscar mais fontes de amor e tudo vai se transformando em nossa vida. O ambiente que está em torno de nós modifica totalmente quando nós modificamos. Para isso então temos que esquecer de nós e largar nas mãos de Deus e ajudar os outros que nós estamos vendo que estão precisando. Ter abnegação é ter uma bondade muito grande dentro do coração e isso transforma a tua vida a tua maneira de pensar e a maneira como os outros vão estar te vendo. Então pensem sempre em ser exemplos do bem de bondade de efetiva força porque em nenhum momento em nenhum momento nós vamos ouvir palavras de Jesus dizendo que não é possível. Qualquer texto qualquer ilustração é sempre pela coragem levanta e anda reage ativa a tua força interior dá um passo à frente faça a diferença tudo só depende de ti e para começar essa mudança é agora não é na segunda feira não é no início do mês não é quando tiver dinheiro sobrando é agora é nesse exato instante e tudo vai ficar ao teu lado e a teu favor é claro que as coisas vão começar a se transformar e as mudanças podem até querer nos assustar não devemos jamais nos desesperar e sim partir para frente ah está acabando tudo não tem emprego está acabando comida vai a luta dá um jeito de fazer a coisa acontecer bota fé em Deus bota fé em você motive-se arranque lá do seu interior ligue-se com Deus em orações prece mas haja haja de forma positiva para frente e as coisas começam a vir e acontecer não se deixe abater somos aqueles que estão encarnados somos a linha de frente para as mudanças então a gente sempre deve dar aquele passo à frente com coragem e determinação que Deus vai nos abençoar vai nos iluminar e vai mostrar qual caminho a seguir e assim será feito com isso eu encerro o nosso comentário vamos pedir para que os bons espíritos possam então fluir as nossas águas colocando nela os remedinhos que nós tanto precisamos que nem sempre aqueles que a gente quer né mas aqueles que nós precisamos porque não adianta pedir para tirar nós de uma situação eles vão dar força coragem para que nós possamos mexer os pernos braços tudo se mexer para poder sair então pedimos coragem não para sair mas para se levantar porque daí a gente vai aprender que quando cair de novo a gente já sabe como fazer para levantar porque é assim a vida cai e levanta cai e levanta e vamos embora e segue o barco então que eles coloquem nossos remedinhos que nós precisamos para atender tanto os males físicos quanto os males espirituais Senhor pedimos a sua presença em nossos lares se houver entre nós espíritos inferiores que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento que a nossa casa que a nossa casa se incha de amor e de harmonia pedimos auxílio para o plano espiritual para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos infernos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora assim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja que possamos ter então uma semana repleta de experiências e principalmente que nós tenhamos uma visão mais simples das coisas porque é na simplicidade que os segredos são revelados é na simplicidade que nós encontramos alegria força coragem quando a gente quer coisas muito projetadas sofisticadas a gente acaba jogando uma energia muito grande e acaba se decepcionando muito nesse alcançar dessa projeção quando a gente quer uma meta e começa a olhar as coisas simples vai seguindo passo a passo vivenciando cada minuto daquela jornada aprendendo observando se alegrando com uma imagem boa com uma música com uma conversa com um amigo e rever alguém a gente vai crescendo e a gente vai fortalecendo aquela imagem que nós projetamos e nós vamos chegar até ela de uma forma satisfatória deseja a todos então essa jornada de simplicidade repleta de experiências e assim encerramos então o nosso evangelho uma boa noite a todos eu vou agora só responder algumas perguntinhas que eu vi nos comentários tá a gente só pra poder explanar explanar agora aqui rapidinho por exemplo o Marcos Aldrin ele fez um comentário sobre a plataforma de estudos que o Luz Espírita vai lançar agora daqui a pouco já vai estar rodando sobre sobre ser uma decoreba né a gente tá que nem física portuguesa e matemática olha Marcos eu penso assim eu penso assim quando alguém eu li numa biografia na última biografia de Kardec que quando alguém perguntava pra ele sobre uma questão do espiritismo qual é o ponto de vista espírita sobre esse assunto ele sempre entregava outros livros pra aquelas pessoas pra elas poderem ver o que os outros apresentam e depois ela entregava o ponto de vista espírita porque ele acreditava que as pessoas tinham que ter uma visão global de tudo assim também é os estudos da gente nós temos que ter pelo menos uma base pra gente poder raciocinar em cima dela reformular repensar o espiritismo não é a porta da salvação a salvação é a caridade então não importa qual é a tua religião qual é a tua definição de filosofia de vida o que vai salvar de acordo com os espíritos é a caridade é você ser uma pessoa caridosa mas é bom a gente entender os processos como é que funciona o que acontece e é bom a gente investigar mais e procurar mais porque sempre vai ter fraudes em tudo que é assunto em tudo que é lugar e eles vão ser focados de tudo que é forma então tudo é importante na vida e não é uma decoreba porque você vai estar pensando sobre isso refletindo sobre isso e aceitando aquilo que nesse momento lhe trouxer uma melhor visão ou melhor alegria daquele assunto o estudo ele é muito grande e abrangente praticamente não para nunca toda hora estão chegando informações novas nós temos que filtrar tudo o que nos chega analisar filtrar e ver aquilo que nos serve aquilo que vale a pena e muitas coisas vão ser descartadas mas é preciso ter pelo menos uma base para começar até que depois a gente faça a nossa própria base de filosofia de vida de ensinamento obrigado pela participação Marcos o Almir Lira Almir Lira ela colocou assim o evangelho ajudou o Almir Lira pergunta o evangelho ajudou ele ele queria nos conhecer muito olha quem vocês deveriam te conhecer realmente não é o Júnior Janete Janete Júnior desculpa vamos dar as ordens de importância o Eni Lopes ele faz palestras em São Paulo ele vai em mais lugares nós aqui nós temos um outro tipo de trabalho o nosso trabalho é esse e algumas participações que a gente faz em outros eventos então pelo Luz Espírita nós somos mais restritos a essa área aqui então provavelmente vai ser bem difícil de você nos ver tá mas não tem problema para não ser que vocês venham em Canoas Canoas do Rio do Sul é a única maneira é mas ali o nosso trabalho então ele é mais restrito então a gente não vai fazer essas aparições nós não vamos aparecer tá o Eni Lopes que é o nosso diretor que é uma pessoa assim digamos assim que ele é um estudioso muito grande da área ele faz palestras música terapia e outras outras participações de eventos a imagem dele aparece tá no mundo maior programas de televisão ele aparece mais né nós ali tem no site Luz Espírita lá tem a nossa foto lá né se quiserem dar uma olhada a Mari Marinelli muito obrigado até pelo carinho desculpa a Marinelli Bolandim desculpa se eu falei errado né ela disse que sentiu presenças no quarto né e que o marido dela viu uma mulher e ela perguntou como faço pra encaminhar esses espíritos que não sabemos o que eles querem olha isso é bem simples tá na verdade só tem um jeito é fazendo orações no caso tu e teu marido tem que se reunir e fazer orações pedindo a proteção dos mentores né que trabalham com vocês é só chegar e pedir proteção e pedir pra que eles encaminhem esses espíritos essas presenças pros seus lugares de merecimento né até que vocês estejam preparados mais aprofundados assim digamos assim é bom estudar pra não se deixar levar pra não se deixar influenciar tá então é bom estudar muito é muito tem vários cursos nos centros espíritas né que trabalham com mediunidade que ensinam como fazer o evangelho em casa que ensinam tem que fazer esses cursos tem que estudar muito tem que ler muito sobre o espiritismo pra evitar serem influenciados por espíritos que queiram impressionar vocês aí vocês acabarem deslanchando pra um lado assim de vaidade e outras coisas que não é o caso de vocês não é isso que eu estou dizendo mas é uma coisa que geralmente acontece porque eles influenciam as pessoas né então olhem façam as orações pros seus mentores pedindo pra que eles levem esses espíritos pros seus lugares de merecimento peçam sempre harmonia e luz pra casa e cuidem com o que vocês façam em casa tá pra fazer uma coisa um ambiente se tornar o mais propenso pro bem pra alegria né vamos tentar evitar brigas discursões sabe esse tipo de evento que às vezes podem até serem espíritos bons que estejam com vocês que vocês estejam vendo mas sempre sempre vocês é que estão vivendo aqui vocês é que tem que ter experiência de vocês é bom os senhores estudarem mais né ir pro centro espírito se aprofundarem até pra evitar que vocês no caso sejam usados de alguma forma né assim vocês vão aprender e vão saber lidar com essa situação a Helda Jacobson tava falando que uma frase até que eu li e fiquei impressionado um pouquinho né minha vida não anda bem parece que não tenho forças pra continuar jamais diga isso você tem exatamente os problemas que você deveria de ter você tem exatamente as condições físicas que você deveria de ter pois então agarre-se à vida busque energia lá no seu interior respira a fundo e vamos vencer dia após dia hora após hora minuto após minuto segundo após segundo sempre procurando melhorar não importa se tá tudo complicado se tá tudo contra família abandonou filhos foram embora marido deixou tudo dando errado demissão do serviço trabalho não importa respira fundo ergue a cabeça agradece a Deus pela oportunidade e mostre que você é um ser humano e está vivo está viva no caso respira fundo mude seu interior trate as pessoas melhor ainda com mais alegria com mais ânimo os seus familiares melhor ainda não fale dos seus problemas você dá força para as coisas boas não mais para os seus problemas pare de falar dos seus problemas e levanta para a vida e viva a vida da melhor maneira possível também tem aqui uma pensadora livre escreveu doenças genéticas filhas herdaram problemas cardíacos da mãe os filhos não ela queria saber um pouco disso olha só tudo que a gente faz na nossa vida não importa as coisas que nós façamos vão ficar marcadas registradas e registradas no nosso perispírito se a gente faz coisas boas o perispírito que é o que liga o espírito com o corpo depois que o corpo desencarna depois que o espírito desencarna o perispírito ele se torna um vólucro do espírito como se fosse o corpo do espírito e ali estão as informações que o espírito vai levar com ele sempre como se fosse uma biblioteca do que eu fiz entendeu isso vai de geração para geração outra coisa importante é que as famílias têm ligações a família é muito grande não é bem exatamente essa que nós estamos vendo aqui tem familiares nossos queridos e amados que estão lá que ficaram lá e nós viemos para cá para enfrentar tudo isso entende? assim como nós também vamos depois estar lá e outros vão estar aqui daqui a pouco a gente se encontra na família maior que é a família grande então olha só devido ao teu perispírito até os atos vão ficar coisas boas aspectos de luz que vão te transformar em pessoas melhores depois isso se transfere do perispírito para o corpo essas manchas de luz te dando algumas características e qualidades assim como atos negativos vão deixar manchas também que vão vir no perispírito do corpo que vão vir projetar depois no corpo e as famílias têm ligações então nós temos ligações nós temos afinidades nós passamos por algumas coisas juntas fizemos alguma coisa e nós mesmos juntas nós vamos vir juntas de novo depois até para resgatar alguma coisa ou outra até para dar mais está dando trabalho a vida é porque tem que trabalhar em cima disso estou sofrendo do coração eu vou tratar meu coração vou dar valor à vida agora de uma forma diferente vamos falar da vida atual a vida atual tu vai fazer sempre o melhor para te curar eu vou buscar cura estou com câncer vou fazer todo o tratamento vou mudar meu pensamento vou refletir sobre a vida e vou trabalhar porque na verdade é uma doença muitas doenças existem no nosso planeta e faz parte então vamos trabalhar para o bem o nosso corpo com certeza vai estar lutando para combater ele foi projetado para isso para eliminar as células ele vai lutar até o final assim você também o espírito tem que ajudar o corpo não vamos melhor vamos fazer então essas coisas que vão de genética são as afinidades que tem e é do perispírito que passa para o corpo é claro que eu estou fazendo um apanhado assim em geral existe muita informação existem muitas informações a respeito disso até de alguns espíritos que já passaram como é que isso funciona e no próprio pentateútico nos livros de Kardec tem lá as explicações para isso também no livro dos espíritos tem perguntas referentes a isso faça uma leitura busque você mesmo ver esse conhecimento mas já deu para ter uma ideia né nós temos aqui a Trindade Fosseca Trindade Fosseca olha só no nosso site www.luzespirita.org.br entra no nosso site e lá tem uma parte tem um menuzinho vai ter atendimento clica ali e tem um e-mail que é contato arroba luzespirita.org.br está lá é um e-mail converse naquele clique ali deixa sua mensagem ali que provavelmente o Erilopes ele está sempre cuidando dos e-mails ali ele vai te responder de uma melhor maneira ok acredite faça o teu melhor sempre se tu fosse falar comigo pessoalmente eu te diria faça o teu melhor se você viesse chorando aqui conversando eu diria seca as lágrimas e faça o teu melhor ah mas eu não tenho condições é tudo errado levanta e faz o teu melhor e vamos embora porque nós estamos na linha de frente a linha de frente avança às vezes a gente é empurrado pelos outros para avançar mas estamos na linha de frente então a gente avança vamos levantar a cabeça respirar fundo distribuir amor bondade carinho serenidade tá e vamos deixar de lado depressão loucura desespero vamos sempre combater isso o nosso orgulho que não destrói a gente e aí as coisas vão começar mudando tá então desejo a todos uma boa noite as outras pessoas que a gente ah sim a Janete tá me lembrando aqui eu quero agradecer a todos que escreveram né a gente assim que puder a gente tá tentando realmente achar um tempo pra poder responder tá pra vocês lá no próprio portal Luz Espírita tá mas eu agradeço a todos muito obrigado tá uma excelente noite até a quinta-feira que vem então pessoal boa noite a todos Luz Espírita apresentou Programa Evangelho